E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo de como ganhar skins de graça dentro do CSGO, beleza galera? E bom, desse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser basicamente de como abrir caixas de graça dentro de algum site Basicamente guys, tem sites que realmente dá skins totalmente de graça E teve até uma galera comentando no meu último vídeo que todos meus vídeos quase é de CSGO, né? Eu não vou falar, deixa quieto, vocês já sabem Então eu decidi dar uma pesquisada a fundo e mostrar para vocês alguns sites que podem sim realmente estar dando skins de graça, beleza? Basicamente mano Eu achei um site aqui que chama Farm Skins, como é que vocês vão fazer? É assim que é o site mano, eu estou bugado, você coloca farmskins.com no Google Porque vai ficar mais fácil para você entrar no site de uma maneira mais segura e mais confiável, beleza guys? Basicamente estamos aqui no Farm Skins e esse site guys, ele pode dar uma caixa todos os dias para você de graça estar abrindo dentro do CS Você vai abrir aqui, parra safe e vai tentar profitar e se você profitar você pode ir bem longe com isso, beleza galera? Basicamente mano, eu tento dar skins todos os vídeos para vocês, mas às vezes é complicado, eu coloco uma meta, a meta não é batida, né? Então guys, o que vocês vão fazer mano? Deixa o like aqui no canal, porque se você quer ganhar uma skin, às vezes não é só um site, tá ligado? Às vezes os canais no YouTube dão skins, né? Por exemplo o Dog, o Dog também dá skins no CSGO, beleza galera? Eu vejo que ele faz muitos sorteios, ele tem muita, ele tem muita, então ele consegue dar muito, né galera? Se eu tivesse pelo menos um pouquinho, eu ia dar esse pouquinho, beleza? Então, nossa, ficou muito feio isso aí Galera, o que eu posso dar eu dou para vocês Não, galera, vocês entenderam, o que eu posso doar para vocês eu dou, beleza guys? Então é o seguinte, mano, se você quer ganhar skins totalmente de graça, acompanha o canal, se inscreve no canal que é muito importante Mano, vai ficar muito estranho, os caras vão fazer muito meme disso aí, velho Mas beleza, mano, basicamente o que vocês vão fazer galera? Você pode simplesmente depositar, certo? E você pode também ser parceiro do negócio, que basicamente o meu é DNX CSGO, beleza guys? Sempre, em todos os sites que você for entrar, é DNX CSGO E basicamente galera, aqui tem um site que você pode ganhar a caixa de graça Dá para ver os itens que vai vir? Olha, dá para ver os itens que vai vir? Dá para ver uma K-Neon Revolution, dá para ver uma Frontside Mist, né? Uma Desolate Space, Dragon King, Decimator, Nightmare, Mesh Industrias Nossa, mano, dá para vir skins top, velho Mas assim, na minha conspiração, claro, pode ser que venha essas skins mais baratinhas Isso é lógico, né guys? Porque, querendo ou não, é um site, mas é aquela coisa, né mano? Não sei se, né? Vai dar essas skins para nós Aí dá para você escolher no modo normal, para ela ir normal, né? E pode colocar no modo rápido, velho O que vocês acham? Eu acho que normal ou no fast, velho? Comenta aí Eu acho que eu vou colocar no modo fast, mano Vai! Boa, mano Aqui, aqui ó You need Steam Trade Off Ah, beleza, aqui é para pegar o Trade Link, guys Aqui é só você clicar no link, tá ligado? Aqui ó Viewer e o Trade Aí você coloca aqui e save Aí tá ok Trade salvo Aí você vai open for free Vamos ver o que nós vamos ganhar, galera Ah, mano Ah, velho Ah, não Eu achei que ia ser rápido em questão, assim De ser vazado o negócio, mano Aí eu buguei, velho Mas basicamente tá bom Nossa, eu ganhei Nossa, eu poderia ganhar 2, 3, 4 Nossa, mano Isso vai zará demais Mas eu ganhei logo o primeiro, que é 1, velho Eu não devia ter colocado no normal, velho Mas basicamente, guys Aqui, você pode basicamente adicionar o fundos, né? E colocar o DNX CSGO também, mano Você pode ganhar skins, né? E, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui Afiliado promo code Você coloca aqui, ó DNX CSGO Eu não sei se dá skins grátis Colocando o código Acho que não, né? Código Donut Por que que não existe, mano? Tá aqui, ó DNX CSGO e não existe Acho que é porque pra mim Eu não consigo utilizar, tá ligado? Eu acho que é isso, mano Mas basicamente, guys Você fazendo isso Deixa eu ver se tem alguma caixa barata aqui, mano Pra gente abrir A gente não ganhou nenhuma skin, velho Isso que é foda, mano A gente poderia ganhar uma skinzinha, né, guys? Deixa eu ver aqui De 1 cento Acho que é bem complicado, velho Mas, galera Lembrando, mano Esse site é todos os dias, beleza, mano? Todos os dias você pode vir cá Aqui, ó 24 horas left Então, você vem aqui todos os dias Você vai ganhando skinsinhas Coins Dinheirinho, entendeu? Saldo Você pode estar profitando daqui uns dias, tá ligado? É só você ter paciência Perseverança Que vai dar tudo certo, beleza? Você pode ganhar skin Você pode ganhar caixa Você pode ganhar, né? Eu penso, galera Se alguém ganhar uma skin dessa aqui Comenta aí, beleza, mano? Comenta aí Bom, galera Eu vou pro próximo site aqui Que é o site um pouco mais conhecido por vocês Csvempire.com Basicamente é bem simples Você vai entrar nele aqui, beleza, guys? Mas, basicamente, você pode ver as caixas, né? Normalmente, guys Diretamente Você vem no seu perfil aqui, ó Profile, né? E vem aqui Viewer Case Se você tiver uma caixa pra abrir, mano Ó, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Porque eu abri ontem, entendeu? Por isso que eu andei pesquisando pra vocês Eu abri uma skin ontem E ganhei uma skinzinha, mano Só que Ela vende instantâneo, tá ligado? Aí, ó Sem nada, mano Sem nada Eu ganhei 1,73 doll, mano Tá ligado? Ontem Eu consegui retirar uma skinzinha badaras Mas, mano Mesmo assim, véi Já é uma skinzinha Então já tá valendo a pena, né? Basicamente, guys Ó, você vem aqui, ó Em Free Case, beleza? Todos os dias tem pra você abrir aqui Você dá um Open Case E você pode colocar DNX CSGO Eu não vou conseguir abrir Basicamente Porque eu já usei algum código, entendeu? Mas você pode usar, ó DNX CSGO Tudo marúsculo E tentar ganhar alguma skin dessa E as skins que vem aqui, mano É uma Dragon Lore Battle Scare, né? Ou se não, a P250 Sandy Dune Basicamente, guys A chance de vir essa Essa P250 aqui, meu amigo É de 99% Tá ligado? Mas Você tem 1% Que é aquele 1% vagabundo Que dá pra você pegar o quê? A WP Dragon Lore, mano Tá ligado? Se você pegar uma WP dessa, meu amigo Aí Aí, mano Né? Aqui, ó Não é nem Mano Pra você ter uma noção Não é nem 1% Pra você pegar a WP Tá ligado? Porque todos os dias Eu acho Se eu não me engano Você consegue Tá vindo aqui E ir profitando Tá ligado? Mas Mano Se você ganhar uma skin dessa, meu amigo Você é muito sortudo, véi Você tem que ser muito Sortudo Aí, guys Você vem aqui Open case E coloca o código DNXSGO Eu não conheço nenhum código Tá ligado? Eu acho que eu usei do Empire, mano Mas você pode utilizar, ó DNXSGO Pra fortalecer Confirma Beleza? Não custa nada Dá uma tentada lá E se você ganhar um item bom Você tá safe, beleza? Aí Eu não sei se essa caixa aqui é todos os dias Se é um dia sim Um dia não Tá ligado? Mas se for, mano Profite, tá? Porque aqui Ó Aí pra você ver o que dá pra vir A WP as imóveis, certo? E aqui mostra a porcentagem Galera 0.040 Nossa, mano É muito baixa Mas tem uma chance, mano Aquela chance de 1% Você vai gabundo, né? Qual que é a melhor opção Pra gente ganhar aqui? A melhor opção É a 5 in 7 capilar, mano Beleza E galera Como vocês podem ver Eu tenho um coin aqui no site Você pode Às vezes se você não quiser fazer nada, mano Às vezes se você não quiser Só de bobeira, ó Deixa eu colocar aqui, ó 0.01 Né? Ah não Eu tenho 0.0, mano Eu sou muito humilde, mano Eu sou muito humilde Deixa eu ver se eu consigo apostar aqui E fazer um profitinho pra gente Beleza? Tem muita gente no site Esse site é super confiável Tem mais de mil pessoas no site, né? Então Você já pode saber que é uma galera só Mano Eu vou apostar Eu vou apostar No terrorista Porque já veio aqui, ó 3 TR Não 3 contra terrorista E veio um TR Então Eu vou fazer mais uma do TR Pra ver se a gente ganha Se a gente ganhar profit, mano Vamos ver Olha lá Olha lá Ai, ai, ai Nossa, passou perto Ai, eu repei Eu vou ser sincero Eu repei Mas você pode ter a chance de profitar, né, mano? Eu sou azarado Eu sou azarado E, galera Mais uma vez Eu sei que vocês já viram esse site Mas, mano Esse site aqui é o site que eu confio, né? CSGO Polygon, mano CSGO Polygon Quer ver, ó? CSGO Coloca aqui, ó CSGO, né Polygon.com É simples, guys Esse site aqui é o site que mais dá skins pra vocês Beleza, guys? Eu tô com 822 pontos É... Não é caixa, basicamente É que você pode pegar as skins Que a galera for depositando É tipo Withdrawal CSGO P2P, mano Não sei se vocês conhecem Esse modo de jogo Galera, vocês vêm aqui no site Render Código Coloca assim, ó DNX CSGO, beleza? Ativa o promo code Você vai ganhar algumas moedas E com essas moedas, galera Você pode apostar Por exemplo, aqui, ó Preto, né? Eu posso apostar aqui Sei lá, ó Eu acredito que pode vir Mais um vermelho agora, hein? Eu vou pôr 200 no vermelho aqui, véi Mas pode ser que venha preto Tem tantas pessoas Tantas pessoas que estão apostando até no preto Mas eu acredito que vai vir vermelho, mano Eu confio na minha calma, véi Vamos ver Ai, 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 foi preto, mano Nossa, eu sou azarado Eu sou azarado Eu não consigo apostar nos sites, guys Eu sou... Aqui, ó Aí, galera As skins Nossa, o cara Meu Deus do céu Tirou tudo Eu queria mostrar pra vocês, guys Mas, basicamente, mano Esse é um site que dá muitas skins, tá, mano? Como vocês podem ver Eu tenho muitas skins no inventário Graças ao CSGO Polygon, entendeu? O CSGO Polygon é um site que, mano Favorece demais Peguei uma Cardline Peguei uma USP Cortex Peguei Asimov Faca Mano, tudo Não vou nem entrar em detalhes, guys Mas, mano Espero que isso ajude vocês, véi De uma forma ou outra Espero que isso ajude vocês Porque, basicamente, guys É um método de você ganhar skins, né? Então, se você conseguir Comenta aí abaixo E... Mano, se caso não Deixa um like Se inscreva no canal, né? Tenta da próxima vez Se todos os dias Tem como abrir caixa Nos outros sites aí E... CSGO Polygon, mano Também dá bom também pra vocês Tem um vídeo Último vídeo do canal, inclusive Penúltimo, se eu não me engano Ele ensina, basicamente Todo o método De como que eu ganhar skins Dentro do CS Beleza, mano? Então, vou ficando por aqui Um grande abraço pra todos vocês Valeu Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON